uma aula do Autodesk Inventor e nessa aula nós vamos fazer aqui um eixo através do comando de revolução então aqui eu vou escolher um desenho um padrão já que nós já estamos habituados a trabalhar no formato milímetro carregando aqui e nós vamos fazer esse desenho usando revolução não extrusão então com isso a gente vai ter que fazer o perfil desse perfil através de uma linha simetria a gente vai definir qual vai ser a peça em termos de revolução então aqui vou escolher um plano como nós já fizemos nos outros vídeos né você procura trabalhar com um plano então iniciando aqui o o sketch vou escolher o plano xy a partir do plano xy o que eu vou fazer eu vou desenhar metade do elemento que eu quero formar por revolução então como que vai ser feito isso então aqui comando linha vou na origem vou jogar ele 15 milímetros para cima então se jogando 15 minutos para cima quer dizer que o nosso diâmetro vai ter 30 né depois eu vou caminhar mais 15 milímetros para a direita eu vou descer aqui 3 milímetros para baixo vou caminhar mais 25 milímetros para a direita depois eu vou descer 4 milímetros então descer aqui 4 milímetros vou caminhar mais 38 então 38 não fazer 40 vou caminhar 40 para a direita e descer aqui para poder coincidir com o meu ponto aqui na origem então aqui eu fiz o meu perfil só metade né porque a gente vai trabalhar com uma revolução então vou pegar essas cotas que estão aqui eu vou desativar com uma azulinha vou pegar essas cotas vou alinhar na parte superior e eu vou tirar essa cotas aqui essa outra aqui e essa daqui aí você vai entender porque eu fiz isso vou pegar uma outra linha vou desenhar a partir da origem que vai ser aqui seleciona essa linha vem aqui ó centerline então é uma linha de centro na versão em inglês vai aparecer como centerline então seleciona aqui e já vai colocar como sendo linha de centro eu poderia também fazer isso aqui ó botão direito tá vendo aqui ó linha de centro deixar habilitado como linha de centro no caso da versão em inglês seria centerline então já está habilitado como linha de centro é que eu vou ter que fazer pego lá o comando de cota dimension a partir dessa linha em relação à linha de centro ele já define qual é o diâmetro da peça automaticamente então 16 aceito essa linha em relação à linha de centro pode ver que já aparece ali como 24 e esta linha com a linha de centro vai aparecer aqui como 30 então já defini todos os diâmetros além disso eu vou fazer o que? eu vou fazer arredondamentos nesse cara aqui então eu venho aqui no caso seria um fillet de dois milímetros então eu venho aqui nessa linha com essa linha opa perpesteira arredondamento esta linha com esta linha então eu já fiz um fillet de dois milímetros outro fillet aqui dois milímetros também e esse cara aqui eu vou fazer um chanfro então lá seria o comando chanfer que está junto com o fillet então só que ao invés de usar o chanfro ao invés de usar o fillet que seria arredondamento eu vou usar o chanfer na versão em inglês então chanfro eu vou fazer um chanfro ali de dois por dois né então eles vão ser iguais então eu venho aqui e seleciono a primeira seleciono a segunda ele já vai fazer o chanfro ali de dois por dois então seria um chanfro de dois por quarenta e cinco então aqui já está definido o chanfro está definindo o fillet os raios né e agora eu vou ter que fazer o que? usar o comando revolução então finalizo o sketch eu vou ter só metade da peça montada vem aqui em revolução no caso revolve na versão em inglês seleciono revolução e eu vou ter que escolher o que? eu vou ter que escolher um eixo então ele já habilita aqui quando eu selecionar a linha de centro ele já vai habilitar a revolução então aqui dou um ok para poder aceitar e está aí a nossa peça feita por revolução isso aqui é legal se vai trabalhar por exemplo com aquelas aulas de integração né onde você tem que calcular a integral de um volume né sabe o volume de uma peça através de uma integração então aqui seria bacana poder trabalhar com isso daí por exemplo em uma aula de cálculo né além disso a gente pode aqui já usando esse cara aqui a gente vai fazer aqui ó a gente pode mostrar aqui medir né então você clica o botão direito em cima da área que você quer medir então você tem várias opções aqui ó medir distância medir ângulo medir contorno medir área então por exemplo ele já faz uma medição diária para nós dessa região aqui tá então seria uma outra forma que você poderia também utilizar aí para poder conhecer como funciona algumas ferramentas que estão disponíveis no Invento tá legal então aqui foi feito um vídeo com o eixo por revolução até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado desse tutorial tchau 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 tchau